Professor, como que eu devo me comunicar com o advogado para poder fazer uma coleta virtual? Se o senhor poderia nos dar essa dica, claro, oriento agora. Vem comigo! Bom pessoal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Guilherme Pretti, sou perito judicial desde 2011, sou doutor em Direito e sou perito, aqui professor da JusExpert. JusExpert.com, a maior e a melhor escola de perícia do Brasil. Venha para onde estão os melhores. Detalhe pessoal, antes de falar o tema, claro que eu quero nomear aqui o Cafine, Cafine, perdão, que recebeu aqui sete nomeações. Isso é mais uma prova de que efetivamente os nossos alunos e alunas são os mais nomeados do Brasil e nenhuma outra escola oferece a quantidade de nomeações que aqui nós oferecemos de forma constante. Meus parabéns, tá? Pessoal, quando você receber um processo e foi nomeado como perito, você vai marcar a coleta virtual. E uma vez marcando a coleta virtual, o que você fará, meu caro amigo? Você vai determinar o dia e a hora que o advogado ou a parte estará lá para poder fazer. E você entra em contato com o advogado, com outro advogado, não com as partes, tá? Com os advogados. E você marca o dia e a hora da coleta. Mas depois de ter falado com os advogados, você faz uma petição já informando o juiz que conversou com os advogados e que está marcado dia tal e hora tal. Sugiro, gente, que desde o aceite, você já fale que é realmente uma coleta virtual. Por quê, pessoal? Isso o juiz já aceita, não haverá mais nenhum tipo de questionamento e se houver é totalmente infundado. E no dia e hora você faz lá a ligação por videochamada e, consequentemente, faz a coleta sem maiores delongas, sem maiores problemas. E como é que eu falo com o advogado? Simples, como você está falando comigo aqui. Doutor, sou perito judicial, quero marcar a coleta com o periciado, né? O periciando do processo tal, tal, tal. Fica dia bom tal, tal para vocês? Tá bom, tá definido. E o horário, gente? É aleatório. Pode ser manhã, tarde, noite, madrugada, final de semana. Fica a teu critério, perito e perita. Quer saber mais, pessoal? Fica a teu critério, perito e perita.